Presidente da Câmara de Vereadores, o Paulinho, falando então aí na TV 9 e também pela rádio Vida 9 FM, assuntos de interesse importante da comunidade dentro dessa sessão. Mais uma vez eu quero agradecer a presença da imprensa, porque nós sabemos o quanto a imprensa é importante para cada vereador dessa casa, que vem mostrando o trabalho de cada vereador, porque nós sabemos que muitas vezes a população não tem a noção do quanto o vereador trabalha. Então os vereadores, vocês estando aqui, vocês estão mostrando o trabalho de cada vereador. Eu sei que cada vereador, como se diz, ele tem o seu mérito. O vereador fiscaliza, o vereador busca recurso, o vereador corre atrás. Só que eu vejo que muitas vezes o seguinte, a fiscalização do vereador, nós sabemos que tem o tribunal de conta, nós sabemos que tem a promotoria, e hoje o tribunal de conta jamais aprova uma conta se ela não tiver redonda. E o prefeito tem feito um zelo muito grande pelo dinheiro público, tanto é que nós estamos iniciando um colégio que vai gastar quase 3 milhões, e também vamos iniciar uma creche de 4 milhões de dinheiro público. Então nós sabemos o quanto o prefeito tem zelo, e tanto o prefeito como o secretário, e essa casa de lei. Essa casa de lei muitas vezes ela economiza dinheiro para ajudar a nossa população. Então esse é o trabalho nosso. Agora, a respeito dos vereadores, um critica, o outro fala isso e aquilo, mas só que nós temos que saber o que está sendo feito também no nosso município. Nosso município está crescendo, nosso município está desempenhando, como se diz, as funções que têm que ser desempenhadas, muitas empresas, muitas obras sendo feitas, porque muitas vezes o vereador fica atrás de um recurso, outro está atrás de uma fiscalização, essas coisas, mas isso é, cada vereador tem empenhado e tem feito o seu papel. O prefeito tem feito um grande papel, tanto ele como secretários, e essa casa de lei tem ajudado o prefeito a respeito disso. Hoje foi, por exemplo, aprovado aqui por unanimidade, por unanimidade, tanto os atiradores, que agora virou lei, e também foi feito também, por unanimidade, os plantões e diárias e sobreaviso dos funcionários da saúde, que vem feito um grande trabalho, estava aí congelado e hoje o prefeito organizou para que nós possamos aprovar e eu tenho certeza que brevemente o prefeito vai sancionar essa lei. A data estipulada ficou 9 de julho, e colecionadores, atiradores e cançadores. Foi sim. Então é uma lei que foi aprovada hoje e o prefeito provavelmente vai sancionar a lei aonde que vai dar o respaldo a esses profissionais para que eles possam fazer o seu trabalho, como você diz, cada um com o seu esporte. E o esporte que eles acharam melhor foi esse e nós aprovamos a lei aqui no município. A próxima sessão, Paulinho. A próxima sessão é dia 11, aonde que também vai ser aprovado vários projetos relevantes a respeito da lei orgânica do município, a respeito também do nosso regimento interno, que foi aprovado isso em 2012. E hoje a conduta de todos os vereadores, juntamente com essa casa, juntamente com o jurídico, vai ser aprovada de novo a lei orgânica do município com várias etapas e o regimento interno, que estava também muito defasado. E aí E aí E aí